O que é isso? Dão de neve Dão de neve, uma ladroeira Comprar tudo Se tá pagando de tanto por niente Como é que vai cobrar tudo que vai dar? Ah, por que isso? Já falei que niente Às vezes vocês pararam de pagar isso Mas não vai pagando Fica aí O rapaz, mas que Você quer um roubo? Por que roubo, rapaz? O que que tá acontecendo? Meu homem A gente paga isso aqui tudo mensal E agora veio outra conta Pra pagar Da mesma coisa que já foi pago É mesmo? É Você já pagou? Se não pagar, vai pra cadeia Já faz tempo Pra fazer isso Pagar com essa porcaria Vai não Vai lá pagando Feito um bicho Onde se viu? Onde se viu? Tem uma 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 Consulta só Dois mil e quinhentos reais Quanto que é? Quanto que é? O valor? Que paga aqui Dois mil E agora passou Pra três e Trezentos quase Aonde isso? Aonde isso? Vai lá O que que você tá me dizendo? Olha aí quanto que dá aqui Quanto que dá aí Olha aí Nossa Senhora Três e duzentos e setenta e dois Rapaz Rapaz Que que é isso? Não Se fosse vocês Pagavam isso aqui Nunca mais pagavam Mais nenhuma Avisavam eles Falaram Pode dar baixa Nessa porcaria Não adianta Vicar bravo Não adianta Sabe por que? Se não Diga Se tem um pronto-socorro Em um quarteirão Longe de casa Eles vão pagar Lá em Araraquara Ainda É Não Estão tudo loucos E falam E falam E falam Mesma coisa que falou Não O que que eu sou aqui? Um palito de fosso Queimado É Ai meu Deus do céu Rapaz Tá bom Mas viu Ó Quando Pai desse tomar uma Agora já fico brabo Deixa eu tomar uma Já tô no grau Já Me cobrava Gente Aí ó Tá vendo O que que me causou Rapaz Depois eu tenho que levar O celular Na Unimed Pra resolver isso Essa braveza Eu tenho que levar O celular Pra resolver isso É Rapaz Ó Vô Tá muito cedo Tá Isso aí não tá legal Não Viu E agora Você tá sabendo Que tá cedo Isso aí não tem Não tá nem um pouco Pela aí ó O sol já saiu Olha aí gente O sol já saiu Pega uma caneca A caneca de quem? Moacir Copacabana Alô Moacir Copacabana Olha lá Rapaz É Ela já pegou uma caneca Aqui vai tomar uma cerveja Na sexta-feira Faça como um voarese Pega a sua caneca Aí também ó Ô vô Olha o que tá escrito Atrás agora Aqui ó Aí ó Ó O que que tá escrito aí? Ai Não enche meu copo Não enche meu copo Não enche saco Meu Enche meu copo Não enche meu saco Não enche meu copo Não Calhou certinho Com o momento Que tá acontecendo agora Ai meu Deus Olha lá Nove dez Vai guardar Olha lá Olha lá Alguém vai chegando agora Ó Ó Ele virou Alguém viu ó Já sai correndo Então Aquele frio de que estava aí Era seu? Era Isso Então já levou pra sua casa Levei Isso Ei Vai tomar? É muito cedo É Claro que tá boa É É Tá boa Ouviu? Não quer mais Uma patia dessa pra mim Corta Um queijinho? Assim? Muito grosso Muito grosso? Não E é muito Muito? Isso Nossa Fechou Fechou É queijo É queijo Com cervejinha Sexta-feira Começou Olha o que tá escrito No copo ali ó Não Enche o meu saco Enche o meu copo Olha Olha A hora que você Precisa pra baixo Me compra Um vidrinho daquilo Dois vidrinhos De azeitona Com caroço Com caroço? Tá bom Pode deixar Já vou comprar Pro senhor Com caroço Ó Enche o meu saco Enche o meu copo O que que você fez de pedido vó? Eu fiz de azeitona Mas também não me fez Que pedido? Ah Tá bom A gente vai lá rapidinho Faz o seu cadastro certinho E depois fica no celular Fica mais fácil Igual eu fiz do vô Aí fica muito mais rápido Mais fácil Não precisa E tá indo lá Ô vô Então ontem O vô ficou bravo Com a situação aqui O que aconteceu Marcelo? Você tava presente Eu vi que você É Eu vi que você gravou Um vídeo Tá bravo não Vem E com razão Dá razão Dá razão Dá razão Três mil Rapaz De plano médico Três mil e trezentos Três mil e trezentos Isso é ostentação Pra um idoso Rapaz Dá quase três salários mínimos Três salários mínimos Ainda é o vovô do Brasil Ainda por cima É o vovô do Brasil Caramba Rapaz do céu Eita Tem isso também Mas é É rapaz Não é a realidade De todo mundo Viu gente Paga esse papel ali E avisa No banco Não pode avisar Não tem que avisar Lá de onde Que veio esse papel Que Encerrou a conta Nós não vamos pagar mais Ai meu Deus Ó É assim gente Posso falar pra você A verdade Na hora que precisa Fala meu amor Vocês estão lá Entendeu Tendo uma oportunidade Entendeu Essa é a verdade Não Eu sei Não é pra todo mundo Então Eu Não ó Eu penso Dá graças a Deus Que a gente tá conseguindo Porque pode ser Que um dia A gente não consiga mais É caro mesmo Entende Então vamos Graças a Deus Que nós estamos conseguindo Que vai dar tudo certo E o que vocês precisarem A gente vai ter Isso daí O que a gente tá fazendo Aqui pra vocês Troca do plano Troca Que tenho certeza Que não vai ser Não Esse plano Agora veio um pouco a mais Porque vocês fizeram Alguns exames Fica bravo É pro bem de vocês Não é pro mal Viu Não é uma coisa Ah é ruim É coisa boa Rapaz ó A gente que é novo Eu e a Daiane É Isso É isso Não é pra eu pagar Eu pago Eu pago por mim A Daiane Já tá O verão dos 40 Não Eu pago o meu Eu pago 250 No meu 250 Mas com tudo Incluído Não O mesmo sistema Que eu for usar Eu vou pagar parcial Também Então passa pra mim O consultor Seu Passo Passo Eu tô precisando É 250 Agora com a idade Do avô e da avó É a idade mais cara Que tem O meu deve ser Mais barato Então Ah mais barato Ah eu comecei A tomar café E parei Já umas 8 vezes Só pra registrar Pra as pessoas Aqui esse momento Especial Essa alegria Sabe Só pra mostrar Pra as pessoas O quanto Você gosta De alminés Deixa eu ver Vai É o meu pé É o meu pé É Tá Tô entequejando O chão aí Ó Ó Tem coisa grudada Ó Não Não A Unimed É pra vida toda A Unimed É pra vida toda É pra cuidar de você O que? A Unimed É pra vida toda É pra cuidar de você Cuida de você Não Cuidar de você Rapaz Ei meu Deus Quem sabe um dia No Brasil A gente consiga Não 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 Amanhã Amanhã Já tem consulta Já Né Amanhã Cedo Aí Amanhã Vai ser Maior Doida Então E aí O que acontece Na hora que precisa É a Unimed Que vai dar o suporte É o que tem ali Ó Não adianta Ficar bravo Tudo mais É a Unimed Os Estados Unidos Hoje eu vi uma reportagem Que eles estão colocando Algumas pessoas na rua Porque não está pagando Os planos lá Lá não tem SUS Lá é tudo pago A saúde lá é muito cara A saúde lá é muito cara Então às vezes a gente Reclama aqui do Brasil Mas a gente tem Um suportezinho O belo de um suporte É É que Pra atender todo mundo Não dá É duro Entendeu E às vezes é Nessas horas Que numa Numa epidemia Numa pandemia No negócio A gente ter um plano Ou numa hora Que está todo mundo Tendo um problema De diarreia Nós não vamos ficar ali Aguentando Às vezes a diarreia Está na frente De um infarte Está segurando Alguém lá Está ocupando Uma vaga E a gente tem A possibilidade A gente tem É ostentação Três pau E trezentos reais Esse mês De unimed Três salários mínimos Quase de unimed É Graças a Deus Que a gente pode Graças a Deus Essa é a verdade Porque Não é qualquer um Que pode não Então vamos agradecer A Deus Em vez de reclamar Vamos agradecer A Deus Ó Deus Muito obrigado Obrigado Bom Vou tomar um café Da manhã Será que eu posso Tomar um café Da dona Elza Você já devia Ter tomado raça E não é café Da dona Elza É café do Caio Cadê meu beijo Que eu não ganhei beijo hoje Já deu uns dez É duro Você vem aqui A venha Má um beijo Não sei Não dá teu nariz Meu Deus Já deu cinquenta Mais um Pronto Pessoal Vou ficando por aqui Estou com fome Para caramba O estômago está fazendo Até Vou esquentar Esse cafezinho Que já esfriou Umas quatro E eu fiz fresquinho Olha Eu fiz fresquinho E não tive a capacidade De tomar um copo Ainda É Celular só fala Meu Ah Tordou Olha o Vanessa Já está Não enche meu saco Enche meu copo Já aderi o lema Olha A dona Elza Vai A dona Elza Vai dar aquela Bicada também Oh Você sim O vô gosta Quando a velha dele Toma uma Porque ele fala Rapaz Vai que desequilíbrio Caiu Oh Meu Deus do céu Vai que eu matei o café Não Porque sabendo Que essa vibromassagem Está rolando Pega de madrugada Pra todo lado As câmeras escondidas Não negam Contra fatos Não há argumentos Vai tomar seu café Vai tomar seu café Não bate em mim não Rapaz Outra vez Coisa boa O que vai ter de comida boa Aí Rapaz Hã? Carne? Vai lá tomar É carne que você vai fazer? Vai Depois dele Tem que tirar aquele Pessoal Vamos abrir aqui Pra nós ver o que tem aqui Não? Não É para você que era carne Rapaz Opa Carne da vovó É a carne da vovó Gente Vou falar para vocês O negócio pega aqui Ô Vanessa Vai tomar café Vai tomar café Esse menino está louco Esse menino está louco Rapaz Gente Fica com Deus Aqui o famoso Léo Santana Falando na parada Vocês já tinham visto já? Olha como é que nós está Léo Santana Léo Santana Léo Santana e o Tim Maia Dança aqui Tim Maia Vai Tim Maia Vai ficar dançar Aqui Tim Maia Manda o Tim Maia Dar uma dancinha Aqui para nós Dar uma palinha Ai meu Deus do céu Gente Fica com Deus Não esquece de se esquecer De compartilhar Clicar no sininho Vem fazer parte do nosso canal Da nossa alegria diária Que Deus abençoe Um beijo no coração A todos vocês Unimed Não é por mal Não é por mal É que a gente realmente Mostra para as pessoas O quanto difícil é Conseguir ter um plano Não é para qualquer um É por mal Mas um pouquinho de verdade é Não é É o jeito deles mesmo É verdade É caro Não é a realidade de todos A gente está tendo condição A gente tem que agradecer a Deus Sabe Mas não é por mal não É porque realmente é A gente usou o plano O plano é 2.500 E veio 3.300 Porque a gente usou bastante O plano nesses últimos dias Mas não é para pagar O que está usando Se está pagando Tudo bem Não, não é Os 2.500 Não é para isso Eu assinei o contrato Não tem nada irregular nisso Eu assinei o contrato É assim que funciona Eu sei que eu tenho que pagar Entendeu? E eu vou Não tem erro não my:"Oéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé